Ele é veloz, sonho e couro em sul Já foi, já passou por nós, sonho e couro em sul Sony é o raio azul, Sony que vai de norte a sul Sony é o mais veloz que há Lá vem com todo o gás, Sony couro em sul Alguém ficou pra trás, Sony couro em sul Sony é o raio azul, Sony que vai de norte a sul Sony é o mais veloz que há É o mais veloz que há É o mais veloz que há